Música Para além das montanhas, no celeste lar A cidade santa nos espera já Estamos tão cansados de subir galgar Mas amante sempre não desanima Perto sim do lar Perto sim do lar Eis as luzes deste deslumbrante lar E esplendores junto aos seus portais sem par Perto está o dia de rever Jesus E subir com Ele para a sua luz Perto sim do lar Os profetas antigos nos falaram já Da cidade bela de ouro e de cristal Já nos vem vislumbre e divisamos lá As nações brilhantes como a nada e mal Perto sim do lar Perto sim do lar Eis as luzes deste deslumbrante lar E esplendores junto aos seus portais sem par Perto está o dia de rever Jesus E subir com Ele para a sua luz Perto sim do lar Perto sim do lar Perto sim do lar Perto sim do lar Eis as luzes deste deslumbrante lar E esplendores junto aos seus deslumbrante lar E esplendores junto aos seus portais sem par Perto sim do lar Para entrar Para entrar neste lar De paz, amor e luz Uma terra linda sem tristeza ou dor Aceitemos Pois a graça de Jesus Em seu reino nos receberá com amor Perto sim do lar E esplendores junto aos seus portais sem par Perto sim do lar Eis as luzes deste deslumbrante lar E esplendores junto aos seus portais sem par Perto está o dia de rever Jesus E subir com Ele para a sua luz Perto sim do lar Lá está o dia de reino Perto sim do lar Perto sim do lar